Fala pessoal, sejam bem-vindos a mais um vídeo do canal e é o seguinte, novo projeto de lei apresentado que prevê o aumento considerável do número de beneficiários do Bolsa Família. É claro que ainda é um projeto, há de se passar pelas comissões para que isso possa valer depois de ser votado na Câmara e no Senado, mas é um projeto aí que vai beneficiar muitas pessoas se realmente for aprovado. Fica até o final do vídeo que eu vou mostrar para vocês como está sendo falado sobre esse assunto, o que é esse projeto e você, também uma dica muito importante, você que tem o Windows no seu computador instalado aí, você tem notebook, computador, entre no link abaixo e compre uma licença do Windows por apenas R$60, o link está abaixo aqui e veja como comprar a partir de agora. Pessoal, em pleno 2024 e você ainda não tem o Windows ativado, entre aqui agora na GoodOffer, aproveite a promoção, clique no botão abaixo, compre agora e você vai conseguir comprar por apenas R$70, basta inserir o nosso cupom HW30, clicar aqui em aplicar e olha só, de R$109, o valor vai para apenas R$70. Clica aqui abaixo em enviar pedido, selecione aqui o método de pagamento que mais agrada e clique em pague agora. Depois de confirmado o pagamento, vai abrir essa página imediatamente para vocês, vai ter aqui o seu pedido, você clica aqui, ver chaves, código, você vai então no menu iniciar aqui no seu computador, vai digitar ativação, vai abrir aqui, ver se o Windows está ativado, você vai clicar, depois você vai lá para ativar o seu Windows, vai colar na chave que você adquiriu lá no site da GoodOffer, vai clicar aqui em avançar, ativar e pronto, Windows ativado. Caso você queira, pode adquirir também o próprio Windows 11, basta você clicar aqui em comprar agora e aplicar também o nosso cupom HW30, aplicar e esse será o desconto para vocês, olha só, de R$154, desconto de R$54, você vai pagar apenas R$100 na licença do Windows 11 Pro. E para finalizar, o cupom mais imperdível é do Office 2019 Pro, olha só, clica aqui em comprar agora e olha só o desconto que vocês terão. De R$322, vai aplicar o cupom HW30, vai clicar em aplicar e olha só, de R$322, eu vou dar até o zoom para vocês, olha só, apenas R$200, desconto de R$100 após aplicar o HW30. Então se você não conhece a GoodOffer, o link vai estar na descrição, os melhores softwares aqui, o Windows, licenças originais com o nosso cupom imperdível. Pois bem pessoal, então vamos falar aqui do projeto em si. Bolsa Família 2024, novo projeto promete benefícios ampliados. Bolsa Família promete ampliar acesso ao benefício, ou seja, as leis ficarão mais brandas para que mais pessoas pudessem entrar no Bolsa Família. Olha só, um novo olhar sobre o Bolsa Família pode mudar a vida de muitas famílias brasileiras. O deputado Padovani, do União, propõe através de um projeto de lei 950 de 2024, uma alteração significativa nos critérios para concessão do benefício. Olha só, a mudança tem como foco não incluir rendimentos de até dois salários mínimos e meio no cálculo de renda familiar, facilitando assim o acesso ao programa. Então o que mudaria com esse projeto? A proposta está atualmente em discussão na Câmara dos Deputados, poderá reformular quem tem direito ao Bolsa Família. Com a nova regra, rendimentos até o teto de dois salários mínimos e meio, equivalente a R$ 3.530, não serão considerados na análise de renda familiar. Tal medida poderá expandir consideravelmente o número de famílias beneficiadas, particularmente aquelas que, apesar de contarem com uma renda per capita superior à linha de pobreza atual, ainda enfrentam desafios econômicos significativos. Critérios atuais de elegibilidade. Como que funciona hoje o Bolsa Família? Conforme as normas vigentes, apenas famílias inscritas no Cadastro Único, com renda por pessoa inferior a R$ 218 mensais, qualificam-se para receber o benefício, ou seja, tem direito de receber somente quem tem a renda por pessoa na família de até R$ 218. O programa abrange várias fontes de renda, excluindo apenas aquelas de caráter eventual, temporário ou vindas de compensações e assistências. Por que a mudança é considerada necessária por este deputado? Então olha só, abre aspas o que disse o deputado. Ajustar os critérios para a inclusão no Bolsa Família é uma questão de justiça social. A ideia dele é que famílias com renda um pouco acima do limite atual não sejam preteridas e possam receber o suporte necessário para garantir melhor qualidade de vidas e oportunidade. O projeto de lei está avançando? Como que anda então esse projeto, que é o mais importante? O texto aguarda análise em regime conclusivo pelas comissões de Previdência, Assistência Social, Infância, Adolescência e Família, de Finanças e Tributação, de Constituição e Justiça e de Cidadania. A proposta necessita de aprovação nessas comissões antes de ser implementada, mas já desperta debates acalorados sobre seu potencial impacto na sociedade. Olha só, aprovação nos três setores. A proposta terá que ser aprovada por todas as comissões designadas para que possa seguir adiante. Potencial aumento no número de beneficiários. Expectativas indicam que o número de famílias elegíveis para o Bolsa Família pode crescer de forma substancial. Com a aprovação desta lei, espera-se que uma redução da desigualdade e promoção mais ampla da inclusão social no Brasil, garantindo que mais famílias possam vislumbrar um futuro com mais segurança e oportunidades. Pois bem, no papel, como vocês podem ver, é uma coisa linda e incrível. Agora, o principal, vamos dizer assim, entrave para isso, a principal dificuldade vai ser em relação ao quanto mais beneficiários entrarão no Bolsa Família com essa medida. No meu ponto de vista, esse número vai crescer absurdamente, porque hoje cerca de 21 milhões de famílias recebem. E hoje a renda exigida para entrar no Bolsa Família é de até 218 reais por pessoa. Então você vai pegar a pessoa que tem renda na sua casa, dividir pelo número de pessoas que moram na sua casa. Se ficar abaixo de 218 reais, você tem direito de receber o Bolsa Família. Se ficar acima, você já não tem direito. Com essa mudança que prevê esse projeto, vai aumentar muito, porque vai ficar muito mais abrangente. E aí muito mais famílias teriam direito de receber. Então isso, na minha opinião, é o principal entrave. Vamos aguardar os próximos capítulos para ver se isso vai para frente ou não. Se você tem computador, compre o Windows na descrição por 60 reais. Se você for comprar nas lojas oficiais, é mil reais. Então, link na descrição, compre já e saia do Piratão. Ative o seu sistema com uma licença original e barata.